Dois remates da 68ª FEAPEC renderam R$ 363.560,08 durante o final de semana. 50 animais foram comercializados no Parque Vantavares, em Cachoeira do Sul. No leilão que aconteceu no CTG José Bonifácio, 25 ovinos foram vendidos no 6º leilão Rampshire Down. A arrecadação foi de R$ 152.960,08, com uma média de R$ 6.118,40 por animal. No remate dos animais da raça Angus, 25 dos 42 bovinos levados à pista foram comercializados. O 14º remate de reprodutores do núcleo Centro Angus faturou R$ 210.600,00, sendo que a média por animal ficou na casa dos R$ 8.647,00. A 68ª edição da FEAPEC tem programações até o dia 15 de outubro no Sindicato Rural de Cachoeira do Sul. A entrada é franca. A Cachoeira do Sul